Olá, eu sou a Emily Folli, consultora de beleza e diretora de vendas Mary Kay. Hoje eu estou aqui para falar sobre os boosters e como você que já utiliza a nossa linha Botanical Effects pode adicionar os boosters na sua rotina de beleza. Eu quero te dizer que esse produto é um dermocosmético que veio para potencializar os benefícios da sua linha de cuidados com a pele e proporcionar os benefícios específicos para a sua pele. Nós temos duas versões para você escolher. Se você está precisando de deixar a sua pele mais iluminada, se você precisa que o colágeno, a elastina da sua pele comecem a trabalhar de uma forma mais acelerada, você vai utilizar esse aqui, que é o vitamina C mais resveratrol. Por quê? Porque ele traz a redução das linhas de expressão. O resveratrol, ele também ajuda a proteger a sua pele dos fotodanos. Então, combate aqueles sinais que já estão visíveis também na pele. Mas se você quer trazer para a sua rotina ácido hialurônico, ceramidas, esses que têm o poder de enriquecer a hidratação da sua pele, você também pode. Pode usar os dois? Pode usar os dois também, tá? O que é importante? Você usar esses produtos com uma rotina. Então, vamos para essa rotina? Se você já usa o gel botânico, você sabe que ele é o primeiro da sua linha, né? Por quê? Porque ele faz a limpeza. Então, o ideal é que você grave essa rotina. Primeiro, gel de limpeza. Você limpa a sua pele, depois você tonifica, depois você esfolia. Duas vezes por semana você precisa fazer a sua esfoliação. E pode ser feito no horário que você escolher, de manhã ou à noite. O Buster, ele vai ser o quarto passo que vai entrar na sua rotina de beleza antes do seu hidratante. Antes do hidratante do dia e também antes do hidratante da noite. Vamos recapitular? Se você usa esse gel e ainda não sabe todos os benefícios que ele traz para você ou se você ainda não usa e quer experimentar. O gel de limpeza, ele limpa profundamente e ajuda a eliminar os resíduos de poluição, diminuir a oleosidade da pele sem deixar a sua pele ressecada. A fórmula dele contém os extratos naturais antioxidantes derivados da pitaia e do aloe vera, que ajudam a combater a ação dos radicais livres que causam o envelhecimento da pele. Então, o gel de limpeza facial, ele pode ser usado para a sua higienização diária. A fórmula dele é super leve, é indicado para qualquer tipo de pele. E ele é o produto ideal para iniciar a rotina de cuidados básicos. Sabe aquela pessoa que ainda não tem uma linha de expressão, que ainda está aí com os seus primeiros cuidados, que tem uma idade entre os seus 16 até os 23 anos, pode estar usando essa linha Botanical. O esfoliante é o segundo produto que vai compor esse protocolo de cuidados com a pele. O esfoliante Botanical, ele foi formulado com sementes naturais. Então, ele limpa especificamente os poros de forma muito eficiente, ajuda a deixar os poros desobstruídos, remove suavemente a camada de células mortas da pele e deixa aquela sensação de limpeza mais profunda, de uma pele mais brilhante, mais radiante, mais suave. E ele também tem pitaia, aloe vera. E é importante você saber que toda essa linha é isenta de óleo, não comendogênica, não obstrui os poros. E ela pode ser usada em todos os tipos de pele. O tônico. O tônico faz o quê, Emily? O tônico Botanical, além de super refrescante, ele faz uma limpeza mais profunda. Ele ajuda a remover o excesso de oleosidade e ele auxilia na diminuição da aparência dos poros. Quando a gente tem muita oleosidade dentro dos nossos poros, eles ficam mais abertos, eles se tornam pesados, se abrem, e aí a gente fica com esses poros mais expostos. Então, é mais fácil de entrar uma sujeirinha, de oxidar, de se tornar uma inflamação, um cravo. Então, é importante você usar o tônico na sua linha de cuidados diários. Eu sempre digo que o sabonete, ele faz o efeito, como se você estivesse fazendo uma limpeza básica. O esfoliante e o tônico, eles potencializam a limpeza que o sabonete faz. Depois do tônico, aí sim, você vai usar o seu booster. Eu coloquei aqui o booster de ácido hialurônico. Imaginando que essa cliente, que está aqui fazendo a escolha dessa rotina, queria hidratar e preencher a pele. E o booster, ele entra na rotina de cuidados com a pele quando a sua pele experimenta um desequilíbrio de umidade. As linhas e as rugas, elas podem se tornar mais visíveis quando você está sem hidratação. Então, para fortalecer a barreira da pele com esse potente booster repleto de ácido hialurônico, você precisa usar todos os dias. Você vai preencher, reabastecer e hidratar a sua pele com essa fórmula que é dermocosmética, que vai ajudar você a conquistar a sua melhor pele. Então, terminei de aplicar o booster. Apliquei lá as minhas quatro gotinhas. Se a sua pele tiver necessidade de mais, você aplica mais. Como eu disse no vídeo que eu publiquei anteriormente, a minha pele, ela só precisou de quatro gotinhas, tá? E aí, a gente vai selar o nosso tratamento com o hidratante. O hidratante do dia é muito importante que ele tenha filtro solar, tá? Por quê? Porque você vai ajudar a combater aos radicais livres, a combater tudo que danifica a sua pele. Então, ele tem uma ampla proteção, uma textura suave. Ele, a sua pele absorve muito rápido. E essa loção hidratante, ela vai manter a sua pele hidratada por 12 horas. E também protege contra os efeitos nocivos dos raios UVA e UVB. Então, se eu falei que você protege a sua pele por 12 horas, você precisa de proteger a sua pele por mais 12 horas, não é? Então, você vai usar à noite a mesma rotina. Sabonete, tônico, aí você vai usar o seu booster. Depois, você vai usar esse hidratante aqui, que é o hidratante para a noite. E ele tem uma fórmula em gel também, que tem uma absorção rápida, que hidrata a pele por 12 horas, sem deixar nenhum resíduo. A pele fica macia, suave, fresca. E ainda você sente o cheirinho dos ingredientes, né? Dos extratos naturais que estão aqui, antioxidantes, derivados da pitaia, do aloe vera. E fazem parte da composição da nossa loção hidratante. E combate a esses radicais livres de uma vez por todas, para você iniciar a sua rotina de cuidados da melhor forma. E o que eu quero dizer para você, é que para você finalizar esse vídeo, já comprando a sua linha Buster, mais Botanical Effects. Consulte a sua consultora de beleza, faça o seu Skin Analyzer, para saber se essa é a linha ideal para você, porque dentro das rotinas de skincare que a Mary Kay tem, nós temos produtos que têm benefícios específicos. E fazendo a sua análise, você vai conseguir descobrir se esses produtos são os melhores para a sua pele, ou se você pode fazer uma rotina personalizada. O valor do kit completo com o Buster é de R$451,40. E eu acredito que a sua consultora também parcele para você. Eu coloquei uma simulação, que se você parcelar em até três vezes, vai sair uma parcelinha de R$150,46. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você use a sua linha Botanical Mais Buster para deixar a sua pele incrível.